Ai, mas os críticos internacionais falaram que o filme é ótimo. Os críticos internacionais falaram que o filme é terrível. Nossa, mas por que você tá falando isso se a Crisca tá dizendo que o filme é aquilo? A nota do Rotten tá muito ruim, então isso quer dizer que o filme é ruim. A nota do Rotten tá muito boa, então isso quer dizer que o filme é bom. Você tem que gostar do filme, porque a nota do Rotten é boa. O que é um youtuber perto da crítica internacional? Você falou que o filme é bom, mas a nota dele é muito ruim. Para com essa porra aí, meu irmão! Eita, Lelê! Rotten Tomatoes, né? Virou aí palavra fácil na boca da galera quando o cara quer validar o argumento dele, seja pro positivo ou pro negativo, né? Olha, isso foi uma merda aí. Olha lá, o Rotten Tomatoes tá lá, a nota dele é muito baixa. Olha isso. É bom pra caralho, a nota dele tá altíssima no Rotten Tomatoes. Já começa errado, né? O Rotten Tomatoes não dá nota. Então você vê que o cara não sabe o que ele tá falando, né? O lance é o seguinte, até o nome, se você não tá ligado, né? Rotten Tomatoes quer dizer tomates podres. A ideia do nome já vem desde aquela coisa, do teatro. E você jogar tomates podre, né? Naquela performance que você tá achando escrota. Você vai lá... Joga ovo, aquela coisa toda. E o criador do site, a ideia dele era justamente criar um lugar que ele agrupasse as críticas de vários outros locais. Ele era muito fã do filme do Jack Chan, então ele reunia todas as críticas que ele encontrava pelos Estados Unidos dos filmes do Jack Chan. E a ideia é, pô, vamos criar... Por que tal ter um site onde você coloque tudo isso num lugar só? Então já começa com a primeira concepção da galera. Rotten Tomatoes não faz crítica. Não tem os críticos do Rotten Tomatoes. Não existe isso. Ele vai pegar as críticas da galera de outros sites, os jornalistas, os críticos de cinema, e vai aglutinar tudo aquilo ali no site dele, certo? Ele vai ter uma lista de críticos certificados. E essa coisa... Isso é um assunto pra um outro vídeo, sabe? O que é exatamente o crítico de cinema, até onde vai isso, né? Mas você tem as associações dos críticos, né? Os grupos de críticos. Então, os caras ali que tem tipo a carteirinha de crítico de cinema, os caras tão ali e fazem parte do site. The Guardian, CNN, The Hollywood Reporter, Entertainment Weekly, sabe? Todos os sites que fazem, todos esses grandes veículos, né? New York Times, Washington Post, sites, jornais e tudo mais, ele pega e coloca tudo ali. E aí você começa nas mais concepções. Quando a pessoa fala, olha só, a nota do filme no Rotten Tomatoes tá altíssima. Meu querido, aquilo que você vê no Rotten Tomatoes não é nota. O quê? Aquilo ali é uma média de críticas positivas. Como? Então, por exemplo, eu sou lá o crítico, eu fiz a minha crítica ao filme. E se a nota do filme for de 6 pra cima, o filme tá fresco, né? Ele tá... foi positivo. Se foi de 6 pra baixo, o filme tá podre. Ele foi negativo. Então, nessa, ele já faz aquela média ali. E aí é que entra a pegadinha. Porque muitas vezes a pessoa entra lá e vê, olha aí, ó. O filme tá com 90. O filme tá com 81. Meu Deus, o próprio Geralt que eu vi há pouco tempo. 99. Automaticamente, a nossa cabeça coloca como 9.9, né? Mas não, é 90 de todas as críticas, né? A maioria foi positiva e a uma ou outra ali foi negativa. Então, vamos ver, por exemplo, o Mulher Maravilha. No momento da gravação desse programa, ele tá com 93% de aprovação no Rotten Tomatoes. Uma nota parecida com a do Batman The Dark Knight. 93 e 94. Mas uma coisa importante a ser considerada é quantas críticas foram cadastradas pra aquele filme. O Mulher Maravilha tem 193 e o Batman The Dark Knight tem 323. Então, você vê que aí já é coisa matemática mesmo, né? O Batman The Dark Knight recebeu mais críticas que o Mulher Maravilha. Colocando os dois lá da lado, a proporção é 94% pros dois. Vamos fazer de conta que eu fui lá, fiz o meu filme e lancei. Recebi três críticas. A primeira deu 9,5 pro meu filme, a segunda deu 8 e a terceira deu 4. Eu tive duas notas positivas e uma negativa. Se o meu filme tivesse no Rotten Tomatoes, ia parecer que ele tem 66%. Isso quer dizer que meu filme tem a nota 6,6? Claro que não. E aí você olha assim e fala, pô, peraí, caraca, Mulher Maravilha, você não viu o filme? Meu Deus, ela tá com a mesma nota do Batman The Dark Knight. Puta, eu vou esperar o melhor filme de Herói do Universo. E aí entra a parte mais curiosa ainda. Falando em nota, um outro fator importante é você olhar esse Average Rating. Porque isso diz a nota média que o filme recebeu. Se você olhar de fora, parece que o Mulher Maravilha e o Batman são filmes equivalentes, né? 93 e 94. Mas você vai ver a nota média do Mulher Maravilha é 7,6. Enquanto a do Batman The Dark Knight é 8,6. A comparação faz mais sentido quando você faz com o Logan. Por quê? Além da quantidade de críticas serem parecidas, a nota dos dois filmes foi 7,6 e 7,9. Então veja direto esse tipo de post, pegando a média de um filme no Rotten Tomatoes e comparando com outros filmes. Não faz o menor sentido porque a quantidade de reviews não é a mesma. E nem, às vezes, os veículos não são os mesmos e, às vezes, nem os críticos são os mesmos. Então não tem o menor sentido comparar um filme no Rotten Tomatoes com o outro. E tem um outro esquema também de avaliação dele, que é um selo que ele coloca nos filmes. Que é o certificado de fresco, que é um selo que ele coloca dos filmes que tem de 75% a 100% de aprovação. E que tem que ter pelo menos 5 top critics do site ali tendo avaliado aquele filme, né? Pra poder receber o selo de fresco. E aí, abaixo disso, até 60, tem o selo só de fresco. E abaixo ainda, abaixo de 60%, você recebe o selo de podre. E o Rotten Tomatoes tem ganhado uma popularização gigantesca. Só ano passado, teve uma média de 26 milhões de visitantes únicos por mês. E aí, vários profissionais da indústria têm se posicionado. Que, tipo, é uma maneira muito burra de você analisar um filme. De você resumir todo um filme em um número, em um valor final. E eu concordo 100%. Eu mesmo, que antes fazia aqui, dava as estrelinhas, dava a nota, parei de fazer isso. Porque eu acho que, em muitos casos, a pessoa ignora tudo que foi falado. E vai ver só a nota final, só o valor final. E vai comparar uma nota com... Tá, você deu 4 nesse aqui, mas naquele filme ali você deu 4,5. E aquele filme é, pô, muito pior, é uma bosta, entendeu? E aí entra uma coisa que não faz o menor sentido, que é você comparar um filme com o outro. O filme, ele é avaliado por ele próprio. Pela sua própria proposta, pelo seu próprio universo. Você, obviamente, não vai julgar um veloz e furioso da mesma maneira que você vai julgar um filme do Scorsese, sabe? São dois pesos, duas medidas, sabe? As pessoas querem botar tudo, analisar tudo a ferro e fogo. E não é assim. E mais, esse tipo de comportamento alimenta o consenso em detrimento do seu próprio julgamento. E isso tá completamente errado. E eu sempre falo isso com vocês. Você tem que ter a tua opinião, cara. Você vai lá, você vai assistir o filme, você vai avaliar com as suas próprias palavras e com o seu próprio pensamento. Um trabalho de uma crítica, um trabalho da gente aqui do YouTube, é te ajudar a interpretar. É, às vezes, te mostrar uma outra visão. Ou te falar, olha esse lado aqui que você não viu, o que você acha. É pra expandir o teu conhecimento. Mas o que você tem que fazer é ir lá e ver o filme. Então, não vem com esse papo de, nossa, mas peraí, você tá falando algo que é muito diferente do que os críticos internacionais. O crítico aqui falou. Irmão, foda-se crítico internacional. Quem você sabe que são essas pessoas? O que essa pessoa sabe do seu gosto? O que essa pessoa sabe do seu universo, entendeu? O que vale é a tua opinião e o teu julgamento. É você assistir o filme e pensar por conta própria, cara. Essa cabecinha aí, ó, pra funcionar, cara. Não é pra você ter cabelo só, entendeu? O tempo que vocês estão discutindo nota e média de Rotten Tomatoes é o tempo que vocês estão assistindo filme e debatendo e conversando sobre filme. E cinema é bom por isso. A arte é bom por isso, cara. Então, por favor, gente.